Elis, este carnaval é histórico, né? Nos livrou de muita coisa ruim. Escrevam. Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que diz. Ia ser uma desgraça esse carnaval. Ia ser uma desgraça, a festa de carnaval. Quantas pessoas não morreram por acidente de carro? Faz as contas. Compara com o do ano passado. Compara. Vai nas estatísticas. Quantas pessoas não se infectaram com doenças sexualmente trans? Transmissíveis. Quantas meninas? Que em novembro menina que nasce, né? Lembrança do carnaval. Naná, banana o menino. Ih, o trio elétrico. E o pai? Olha, ele e o Bel, desaparece. Só fica o chiclete e a banana. Eu vou pedir para o Ricardo Neves, lá em Recife, em busca de uma cena do Satanás que tem em Olinda todos os anos. Tinha, agora não tem mais não. Sabe o que é? Uma tuia de mulher feia. Uma tuia de mulher feia. Tudo com os peitos para fora. Tocando, ciranda e dançando, é? Vem cá, vem cá, ele. Vem cá, vamos dar uma demonstração como é a ciranda. Vem cá. Agora imagina a imagem do Satanás. Uma mulher feia. Uma não. Uma é sem. Tudo feia. Aí, não, é aquelas que não querem homem. Não os homens que não querem ela. Entendeu? É tudo revoltado porque elas moram na beira do mar. Na beira do mar. Nem a marizinha come. Vamos lá. Elas assim. Essa ciranda que me deu folia. Tem umas que pisam no bico do peito. Eita, peraí, menino. Essa ciranda. É. Elas tropeçam. Folia. Eu vou pedir ao Ricardo para recuperar essas imagens. Lá em Olinda. Isso é luz do dia, viu? Seu filho passando, sua filha véi passando. Seu avô, sua avó. Não respeitam ninguém. Elas não apareceram, graças a Deus, e para a visão do povo, né? Porque é a visão do inferno. É feia. Não é feia, não. Ela é feia. Elas são feias. Feia, não. É muito feia. Sabe? Aqueles peitos no chão, sabe? Aquelas bolas. O irmão botava nas costas, amarrava, fazia aqui o pescoço. Parece um maiô. Oi? Oi? Pode falar, minha filha. Não, comigo não. É, a imagem é o satanás. Eu vou pedir para o Ricardo. Ricardo Neves. Eu vou dar essa missão para ele ir em busca dessas imagens. Eu vou lhe mostrar a ciranda do satanás. Ei!